Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Vem mata logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de maqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem mata logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Vou desacreditar que existe amor, no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô vrando pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto Tamo junto E misturado E não vem com o jeito perna Só obrigado por participar Meu irmão Tamo junto Meu paraqueiro João Mônus Que Deus o abençoe Chama no frisão Alguém que fez Levanta cedo Fala puta que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho assim pra correr Em todo canto Humildade é a disciplina Dois sermão Que mãe me deu Eu tenho assim Meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Rolando a vaquejada Segunda-feira Com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo Eu tô perdendo na surrada E uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sim É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo Se é minha sim É a força da natureza Tenha sem a certeza Vou dar conta Desse tudo Eu vou Eu vou Rolando a vaquejada Segunda-feira Com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho Parteira do Estrela As pais na vaqueiro Mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Humildade, a disciplina Dois sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo Já tá pronto E em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sim É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo Se é minha sim É a força da natureza Eu tenho a senha Certeza Que eu dou conta disso Eu vou Eu vou Vamos lá Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar A lua ria é pistada Se vaquejada No irmão Rinhão Bora Paulo Feitosa Tchou Jailton Divulgações Divulgando com qualidade Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala tarde Se vai rolar Que eu tô assim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Borda andamentos Gosto de um ano Mega entretenimento Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Não eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Eu quero ser um rec que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora L.S. status de vaquejada Bora o vovô da Tauper Ventes Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Eu quero ser um rec que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando de Alfonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Perute Paredinho do Pé Bota pra tocar aí Isso é pegada diva aqui O João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais Mas o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade Em você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Tô com saudade Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Eu te vendo online Você não responde Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compositor, irmão Tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra bebê lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontros na cama com outros Pensando na gente, que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontros na cama com outros Pensando na gente, que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Minha presença pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai esforçando ele logo do coração Na pegada de vaqueira Dois mes, doeste e quês Dá uma satisfação cantar esse verso Eeeh 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 Pró Eu sou João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, Big Love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Esse amor Esse amor que me leva à loucura Esse amor que me leva à loucura Esse amor, meu amor Sempre lhe pertenceu Equipe W.A. divulgações Rodrigo Ciri de Pedeira Mandado da Lourdes, irmã Alô, recuva Alô, recuva Peser caniri Escuta aí Essa é a jornada, meu irmão Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta Pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Estudar in the music Boy, agnode no composto moral Boralã, ateliê da voz E filirão, pegada de rock Jailton, divulgações Divulgando com qualidade E vai juntar aqui nas teclas Alô e vim, versão de vaqueira Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contempla a projeção divina E elucida me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu Vaqueiro se apaixonou Pra se afundar metal, falta em mim Vou botar pegada quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Só do que está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E só as vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu Vaqueiro se apaixonou Pra se afundar metal, falta em mim Vou botar pegada quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tá, 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 lá, 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 lá João Bombe está aqui na voz Perereca Zé de Brasília Os pais do PSB estão dentro de misturar O que são CDs? 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 Impressionado com a vacina Impressionado com a vacina Impressionado com a vacina